Música Esse hotel em Aruanã recebe nessa época de temporada cerca de 6 mil pessoas por mês. Para amenizar o impacto no meio ambiente, o hotel possui uma estação de tratamento de esgoto, que consegue tratar cerca de 20 mil litros de esgoto por dia. O processo demora cerca de uma hora até que a água esteja pronta para voltar para o Rio. A nossa preocupação, principalmente a preocupação da FIEG, do SESI e do Hotel César Oanã, é trazer uma qualidade de vida cada vez melhor para o Rio Araguaia. A parte de engenharia do SESI fez um estudo e está fazendo um trabalho de ampliação para que a gente possa atender melhor a unidade e melhor ainda o Rio, atender a capacidade. E como a unidade foi aberta em 1975, já passou por diversas reformas e situações para que pudesse ampliar, chegou o momento também de ampliar novamente. Então isso vem para poder entregar uma qualidade de água melhor ainda para o nosso Rio e fazer com que a cidade, a gente possa contribuir para a cidade e para o Rio Araguaia cada vez mais. Além do esgoto, outra preocupação, especialmente nesta época de temporada, é com o descarte de lixo na cidade, nas praias e, consequentemente, no Rio. Esses barqueiros procuram sempre orientar o turista a cuidar do meio ambiente. A gente procura orientar os clientes, evitar o máximo de estar jogando lixo no Rio. E quando a gente se depara com algum lixo, rodando, uma latinha, uma sacolinha, a gente que faz o trabalho de coleta também, ajudando para a preservação do nosso Rio. A gente procura ter um saco de lixo ali, né, quando às vezes está com um cliente ali que está consumindo uma bebida, um refrigerante ou algo assim, a gente já pega ali aquele material e já vai armazenando ali para a gente estar botando aqui no ponte de coleta para a prefeitura recolher. A Zélia, professora aposentada, já trabalhou aqui em Aruanã. Hoje ela vem só para aproveitar, mas não deixa de passar a responsabilidade de cuidar do Rio para as netas que começaram a vir agora. Eu estou sempre ajudando, inclusive hoje, mostrando para minha família a importância do meio ambiente, não é? Do meio ambiente para nós. É a nossa sobrevivência. Porque se isso acabar, meu filho, nós acabamos. A temporada acontece nessa época de seca, onde a chuva já não dá mais o Arta Graça. Já são 22 dias sem chuvas em Goiás. A última chuva registrada foi em São Miguel do Araguaia. Nessa época de estiagem, é importante saber fazer o uso consciente da água. A Seneágua sempre orienta o uso consciente e fala no dia a dia, nas situações corriqueiras do dia a dia. Agora, em situação de férias, pensando em cidades turísticas, a gente chama a atenção da população e do turista que ele pode nos ajudar, pode ajudar o meio ambiente, ajudar a preservar esses mananciais com pequenas ações, usando com responsabilidade, na hora de fazer o descarte do resíduo que foi gerado durante um acampamento ali na beira do Araguaia, vamos dizer, trazer como exemplo, acumular e jogar em um local adequado, se preparar, não descartar óleo de fritura nas águas dos mananciais, ter responsabilidade na hora do uso, não só da água, mas também da energia ali junto a esses mananciais, são tão importantes para nós. Pensando também no turista que não está acampado, mas está lá no hotel, que ele pense duas vezes na hora de pedir para trocar a toalha, que só na hora de necessidade mesmo, para reduzir o consumo na hora de lavagem, se você tem ideia, o turista normalmente ele gasta, isso é dado estatístico, ele gasta quatro vezes mais do que a população local. Então, se a gente tiver essa consciência e usar com responsabilidade, pensar duas vezes na hora de fazer esse uso e preservar esse manancial, a gente vai ter um Araguaia, trazendo como exemplo, para muitas gerações de qualidade. Esse hotel aqui em Aruanã também recebe muita gente nessa época de temporada. E eles criaram um sistema interessante, é a captação da água que sai do ar-condicionado. Tudo vem para esse galão e depois é utilizado para fazer a limpeza aqui do hotel. Além de fazer a limpeza, ajudar no meio ambiente, também ajuda vocês financeiramente. Isso, exatamente. A gente usa para lavar 24 quartos, calçada, salão, tudo. Então é bom nessa época de seca que a gente contribui com o meio ambiente também financeiramente, ajuda a gente bastante. São exemplos como esse que devem ser seguidos. Afinal, sem o meio ambiente preservado, nada disso aqui seria possível. São ações simples que ajudam muito. Descartar o lixo no local certo, usar a água de forma consciente e não poluir o rio, ajudam a conservar esse lugar para outras gerações, como as netas da dona Zélia, que terão a oportunidade de conhecer. Conhecer essa beleza que conquista qualquer um. O rio, na verdade, é a mola propulsora do turismo, né? Ele é que faz com que as pessoas tenham o desejo de vir para cá. Então a preocupação com a preservação, acho que tem que ser o maior bem de todos, né? E a gente tem essa preocupação porque a gente sabe que o rio é que faz o evento, o rio é que faz a temporada. E a gente sempre vai cuidar do rio como se fosse o nosso principal cartão de visita e o nosso principal parceiro, né? E a gente tem que pagar o trabalho. E aí E aí E aí E aí Tchau.